Teu sangue Leva-me além A todas as alturas Onde ouço a Tua voz Falar de Tua justiça Pela minha vida Jesus, este é o Teu sangue Tua cruz Mostra a Tua graça Fala do amor do Pai Que prepara para nós Um caminho para Ele Onde posso me achegar Somente pelo sangue Que nos lava dos pecados E nos traz restauração Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Que nos faz Brancos como a neve Aceitos como Amigos de Deus Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus De Jesus Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus 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 De Jesus